Boa noite a todos e todas, é um prazer estarmos aqui com vocês em mais um GC Online. Sempre é bom, sempre é bom e edificante esse nosso encontro aqui, né? E eu sei que você sabe que ao longo desse ano de 2021, nós estamos estudando o Sermão da Montanha. As palavras mais profundas que Jesus poderia ter dito pra nós, né? É um texto muito conhecido, pouco vivido. Nós estamos hoje aqui pra poder mais uma vez conversarmos sobre um texto, uma parte desse sermão. E o nosso desejo é que você aí do outro lado possa ser abençoado, abençoada, alcançado de alguma forma e você possa começar a viver esse texto, porque a recomendação bíblica é pra que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Nesse momento eu queria poder fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, fazer uma oração por você que está aí participando com a gente. A gente sabe que o tempo é um tempo muito complicado, é um tempo muito desafiador, é um tempo muito novo. Eu quero muito dizer pra você que está participando com a gente, se você teve qualquer tipo de perda por ocasião dessa pandemia, que o nosso desejo é que você se sinta abraçado e abraçada pelo Senhor, né? Que você se sinta amado e amada por Deus, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos por um instante, pra que nós possamos orar por você. Pai, o nosso desejo nesse dia, em oração, é que o Senhor nos alcance, alcance as nossas vidas, transforme-nos, transforma-nos, ó Deus, por completo, mude o nosso interior, Pai, abra a nossa mente pra podermos compreender por meio da fé qual que é a Tua bondade, a Tua vontade pra nós, Deus. Pai, eu oro por cada um dos irmãos que estão participando desse GC, que vão participar, ou que posteriormente vão poder assistir esse GC, Pai. Eu oro, Pai, pra que a Tua bondade, Pai, alcance a cada um desses e dessas, Pai. Eu oro, Pai, pra que o Teu cuidado, pra que a Tua mão esteja sobre nós, ó Pai. Eu oro, Pai, pedindo ao Senhor pra que conforte o nosso coração acerca daquilo que nós não temos controle, Pai. Eu oro, Pai, pedindo pra que nós sejamos, ó Pai, praticantes, ó Pai, de textos tão, tão profundos como estes textos, ó Pai, do Sermão da Montanha, Pai. Eu oro, Pai, pra que nós consigamos, ó Pai, compreender com o nosso coração, Pai. Possamos, ó Pai, viver a realidade, Pai, dessa vontade do Senhor, Pai. Eu oro, Pai, pra que cada um dos meus irmãos, ó Pai, onde quer que eles estejam, Pai. Talvez no leito de um hospital, talvez, ó Pai, na cela, Pai, de uma penitenciária, talvez, ó Pai, ouvindo, Pai, esse áudio pela Rádio Super. Não sei, Pai, mas a minha oração neste dia é pra que cada uma das pessoas que estiverem, ó Pai, participando desse GC, em qualquer momento, Pai, possam ser alcançadas pela graça do Senhor. Essa é a sua vontade, que todos nós que estamos aqui, quantos que estão em casa, Pai, em qualquer outro lugar, possam ser alcançados pela graça do Senhor e pela sua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Raíza. Nós te adoramos, Jesus. Digno de glória e honra Levantemos nossas mãos para te adorar Digno de glória e honra Levantemos nossas mãos para te adorar Porque grande és tu, maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti, não, não há Não há outro igual a ti, porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti, não, não há Não há outro igual a ti Tu és incomparável Tu és incomparável Para te adorar Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti Porque grande és tu Nós nos lançamos em teus braços Eu vou me entregar Os meus medos Eu deixo aos pés Eu deixo aos pés O altar E todos os planos Os meus Hoje eu entrego a ti Vem tomar o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós E manda tua chuva Neste lugar Neste lugar Neste lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar Que é santo Deus E o som do céu Nós vamos ouvir Vem sobrar teu vento Suave Hoje aqui Eu vou declarar O único nome Que salva O nome O nome De Jesus O nome De Jesus O nome De Jesus O nome De Jesus De Jesus Vem sobre nós E manda tua chuva Neste lugar Neste lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar Que é santo Deus E o som do céu Nós vamos ouvir Vem sobrar teu vento Suave Hoje aqui Eu vou declarar O único Nome Nome Salva O nome de Jesus o nome de Jesus o nome de Jesus o nome de Jesus vem sobre nós e manda tua chuva neste lugar em tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus e o som do céu nós vamos ouvir vem soprar teu vento suave hoje aqui eu vou declarar o único nome que salva Jesus aleluia pai nós queremos exaltar o teu nome te bem dizer e declarar que somente por nome somente por bem do nome do teu filho Jesus que nós podemos ser salvos obrigado pai por nos permitir chamar-te de pai obrigado por nos permitir nos aproximar sem culpa sem acusação obrigado por insistir em nós irmão da montanha mas especificamente nessa lição é uma lição livre então nós vamos falar de um tema que Deus colocou no nosso coração você que é líder como é que você faz essa lição livre você precisa talvez aplicar um estudo mais de acordo com a realidade do seu GC com a com a com a a partir da sua perspectiva da sua visão da forma como você tem enxergado o seu GC então por isso que é bom você ter pelo menos uma lição livre que você consegue ser mais intencional no cuidado com o seu próprio GC falar de algo que é atual para vocês algo relativo a comunhão de vocês a comunidade de fé de vocês então hoje nós aqui do GC online vamos falar sobre a importância da solitude e quão importante é num tempo como esse de nós observarmos a beleza da solitude e tentarmos viver essa essa benção e para isso a gente vai basear essa nossa conversa esse nosso estudo no texto de Mateus 14 um versículo só que é o versículo 23 perdão as palavras de Jesus ou melhor as palavras de Mateus acerca de Jesus o que ele fala é o seguinte Mateus 14 verso 23 tendo despedido a multidão ele subiu sozinho a um monte para orar Jesus tendo despedido a multidão ele subiu sozinho a um monte para poder orar a gente sabe que aqui no contexto aqui que está acontecendo é que tem uma multidão seguindo a Jesus vários homens e mulheres e crianças ele multiplica aqui pães e peixes alimenta uma multidão de pessoas despede os seus discípulos e ele sobe sozinho a um monte para orar não é novidade para nós também que em inúmeras passagens Jesus busca esse lugar de solidão e de solitude para poder dialogar com o Pai eu quero começar levantando aqui a importância de nós percebermos essa necessidade de que em alguns momentos a gente precisa se retirar para isso que a gente chama de solidão e que uma vez que um intuito é buscar a Deus ou nos conhecer melhor a partir dessa busca por Deus a gente chama de solitude e aí Anderson o que você pode começar dizendo sobre essa importância ou quando você observa na vida de Jesus ele saindo de cena indo para esses lugares onde ele vai ficar sozinho o que vem à sua mente sobre a importância disso não poderia ser na frente de todo mundo ou existe importância em estar sozinho ele queria se isolar como é que você observa essa atitude de Jesus afinal? então uma das características da solitude é essa a busca pelo silêncio a gente vive numa sociedade com bastante ruídos é muito agitada muitas informações então diante de tantas informações tantos ruídos que nos cercam o silêncio ele é importante para deduzir para você conseguir digerir o que você está aprendendo o que a vida está te pedindo então quando eu vejo Jesus saindo do meio dessa grande multidão que fazia muitos ruídos ele está em busca de conectar com realmente um verdadeiro som de entender o que está acontecendo de diferenciar esses ruídos de um som verdadeiro de conseguir deduzir o que está acontecendo então assim quando ele se retira é um aprendizado para nós dessa importância de sair desse lugar barulhento desse lugar onde as informações são diversas a qual você consegue deduzir e distinguir o que está acontecendo na sua realidade então a importância uma das características da solitude é a busca pelo silêncio porque no silêncio você vai conseguir ter mais clareza vai conseguir discernir melhor vai conseguir dar uma resposta melhor porque os ruídos uma das características do ruído principalmente em meio a nós hoje na formação contemporânea da cidade que é muito feroz muito ruída ela gera violência então pessoas que estão muito nesse ambiente de ruídos de barulho a reação que ela tem sempre são reações de violência então para conseguirmos ter essa reação que Deus nos pede de amor esse ideal que é idealizado por nós pelo cristianismo eu vejo que o silêncio a meditação a reflexão ela é muito importante não é tão que a gente fala até sobre essa tal poluição sonora e nesse tempo em que todo mundo sempre tem o que falar todo mundo tem um argumento cada um tem uma colocação cada um tem uma opinião nesse tempo onde não se dialoga mas na verdade a gente está tentando impor o que nós pensamos todo mundo está ferrenho naquilo que tem buscar ou compreender a importância da solitude ainda mais num tempo pandêmico como esse onde a gente é obrigado a ficar a estar em um lugar sozinho ou a estar em um lugar na solidão ou não ter convívio com pessoas eu quando observo a vida de Jesus esses vários momentos em que ele se retira para poder falar com o pai não é só um momento de meditação ou de intimidade com o Deus criador que é o pai de Cristo é um momento também onde ele se percebe se redescobre ele volta para o seu propósito ele ouve de volta o propósito pelo qual ele existe porque se a gente observar aqui tem uma multidão que está com Jesus porque ele consegue multiplicar pães e peixes a gente facilmente consegue se perder ao mesmo tempo em que a Bíblia fala sobre essa sabedoria que reside na multidão de conselhos ela também dá a entender ou ela diz para a gente que é possível que tenha uma multidão que nos rodeia e simplesmente por aquilo que a gente é capaz de oferecer e isso pode ofuscar o propósito para o qual a gente existe então Jesus ele se retira para nos ensinar primeiro a ter comunhão com o Pai existe um Deus acessível segundo para nessa acessibilidade que Deus diante de Deus ou que Deus nos permite ter para a gente poder se descobrir se redescobrir e terceiro eu acredito que eu que é para poder alinhar as coisas para que nós possamos voltar nesses lugares de ruído porque eu também não acredito que deva ser um estado constante da vida cristã a solitude a solitude ela deve ser um estado que a gente constantemente entra para poder se reabastecer e voltar para esse lugar de ruído que é o mundo hoje em dia e aí Raíssa como é que você observa esse retirar-se de Jesus como você entende solitude eu acho que a primeira coisa que é super importante a gente fazer é conseguir diferenciar a solitude da solidão porque a solidão é quando você se retira talvez por estar cansado das pessoas cansado de tudo que está acontecendo ao seu redor e ali você se retira porém ali você tem uma tristeza é um estado que você sente um vazio você sente uma angústia e talvez ele está sentindo medo uma dependência emocional e a solitude já é uma escolha é quando você escolhe se retirar e ali você busca um tempo para trabalhar em si mesmo então quando a gente consegue observar essa diferença aí a gente consegue ver a importância da solitude desses momentos que nós escolhemos e precisamos fazer eu vejo que a solitude é muito essa forma prática né essa escolha nossa a gente percebe que em meio a tantos esses ruídos muitas agitações nós vamos também conseguir identificar a nossa limitação humana a gente vai ver que nós cansamos que ficamos fadigados e em meio a essa mente cansada é algo que nós temos muito no dia atual mentes cansadas né às vezes é que você dorme por horas mas você continua ainda cansado a gente percebe isso que é esse tanto de informação a gente não consegue ter esse tempo para disciplina vou me retirar para ter um descanso na minha mente para conseguir deduzir tudo que está acontecendo na minha volta e nós somos uma geração tão cheia de ruídos que a gente tem terror ao silêncio então estar em ambientes silenciosos né é terrível para nós e é por isso que quase sempre as nossas decisões são tomadas no calor do barulho porque a gente sequer tenta buscar esse lugar de calma a solitude é esse ambiente de calma onde a gente vai tentar refletir um pouco mais meditar ponderar pensar um pouco mais insistentemente pensar refletir né então a nossa geração está nessa nessa falácia nesse falatório todo então quando Jesus a gente observa na palavra Jesus se retirando para poder orar na verdade a gente hoje diria assim se a gente percebe um irmão saindo do meio de um grupo para poder ter um tempo em silêncio ou um tempo em algum lugar possivelmente nós julgaríamos esse irmão Jesus hoje seria julgado ah lá quer parecer espiritual ah lá ele quer parecer o melhor isso não ele só quer só entender a sua humanidade né ele quer conhece-te a ti mesmo né ele quer se conhecer a partir também dessa revelação de quem Deus é então eu julgo que é muito importante observar na vida de Jesus que apesar de estar com uma multidão ele tem momentos específicos intencionais em que ele está sozinho ele está na solitude ele está também no silêncio né e a gente sabe que que a solitude ou que silêncio melhor que silêncio não é mudez entendeu não é ser mudo eu posso estar em silêncio para poder entender para poder observar para poder aprender entendeu na verdade muito falar já demonstra para a gente que isso é problemático a gente erra muito pelo muito falar então a solitude já faz de nós alguém mais sábio e em outro ponto você falou que se ele estivesse nesse cenário a gente vê se ele se isolando o irmão isolando a gente chamaria de super espiritual mas também tem outros pontos que levaria a ser aquela pessoa que poxa a pessoa está em depressão uma pessoa oprimida olha só olha a pessoa angustiada e uma pessoa fraca mas na verdade seria realmente uma pessoa que ela é forte uma pessoa que consegue identificar a sua fraqueza uma pessoa que consegue identificar os seus limites e ela sabe se retirar no momento que ela precisa descansar fala se eu ficar aqui a minha resposta de amor para algumas relações nesse momento eu me afastar porque eu sei como estou então a solitude é também um ambiente ou é uma da solitude sai esse ou melhor na solitude a gente é refrigerado para não desistir do propósito porque de fato a gente pode sim nesse primeiro momento entrar nesse lugar de silêncio de contrição muito mais pelo cansaço pela tristeza mas por meio da oração ou da meditação ou até mesmo da experimentação de quem Deus é a gente pode cair nessa solitude e ser revigorado para poder voltar nesse lugar de ruído os livros sapienciais são livros de sabedoria que enquanto na bíblia vão ter conselhos como esse que é muito melhor você estar num ambiente de luto entenda do que é um ambiente de festa porque um ambiente de luto vai te levar você muito a reflexão quando você vai em algum velório a sua vida ela passa a ser um objeto a ser refletido sobre ela então a importância da vida então esse lugar de reflexão esse lugar de introspecção ele é muito importante na nossa vida eles são até melhores que lugares de festa alguns sábios vão dizer sobre isso porque leva você a refletir realmente sobre os pontos principais da sua vida você leva você a se isolar um pouco você refletir o que é importante o que não é o que deve ser acrescentado o que deve ser retirado o que deve ser investido então sim eu percebo muito isso que esse lugar da solitude ele é um lugar que pra nós aparentemente nesse mundo que tem tantos estímulos a nós sermos ativistas a fazermos a sermos reconhecidos pelo que fazemos não pelo que somos se retirar silenciar pra nós é algo que aparentemente é triste mas que vai produzir muito mais fruto em nós e é engraçado porque esse mundo não só nos tenta a nós produzirmos materialmente como nos tenta a produzirmos em palavras então quando a gente se retira pro silêncio a gente tá abdicando de ser instrumento ou de ser parte dessa engrenagem onde nós temos que produzir né por que que eu tenho que ter uma opinião sobre tudo por que que eu não posso falar eu não sei e é engraçado porque nesse ambiente onde a gente não valoriza a solitude todo mundo tem que ter sempre o que compartilhar todo mundo tem que mostrar que tem algum conteúdo parece que é fraco e frágil aquele que fala assim eu não sei então pode ser que nesse ambiente onde a solitude é negligenciada a gente seja tentado a parecer o que a gente não é e não é um ambiente onde as pessoas aprendem porque todo mundo tá querendo falar o que acha o que pensa e ninguém tá se ouvindo e é engraçado demais porque em momentos como esse onde a gente tem percebido várias pessoas perdendo seus entes queridos a gente não tem o que dizer e por não ter o que dizer a gente só a gente é conduzido a gente perdão em momentos como esse onde a gente tem percebido várias pessoas perdendo seus entes queridos a gente fica sem palavras e por não ter palavras tudo que nos resta é sentir o que o outro tá sentindo durante muito tempo o que eu percebi o que eu percebo é que a gente sentiu falando meus sentimentos meus pêssemos mas não sentiu nada é só algo que a gente aprendeu a dizer robótico mas quando nos faltam as palavras o que nos resta é um coração disposto a se unir ao coração do outro então é na solitude também que a gente aprende não somente a ouvir Deus a nos ouvir mas também a ouvir o outro a solitude propõe esse silêncio e é um silêncio geral é o silêncio do interior do Rafael que tá gritando é o silêncio do teu interior que tá gritando é o silêncio do mundo todo que tá falando e talvez é essa capacidade de ouvir a voz de Deus porque no meio dessa falácia toda às vezes é difícil pra gente discernir onde é que Deus está falando e aí Raissa essa escolha de ficar sozinho essa escolha de tirar um momento pra refletir é uma construção porque fala de autoconhecimento então você não gasta tempo com você mesmo você não consegue se retirar pra um ambiente talvez que pode ser considerado como solitário isso aí se você não consegue fazer isso é porque falta às vezes em nós um autoconhecimento em meio como o Anderson disse há tantos ruídos a gente não consegue parar pra refletir em nós no nosso emocional então vale a pena ressaltar que isso é uma construção e uma coisa muito importante sobre a solitude é que somente por meio da solitude que a gente consegue valorizar a comunhão então assim se se eu quero sempre estar em comunhão eu não entendo o valor da comunhão é quando eu me retiro que eu percebo que estar junto estar perto é hipervaloroso que tem um valor indescritível quer falar algo Teron sobre solitude sobre os momentos em que Jesus se retira sobre como é que você percebe essa retirada dele quando ele sai de cena você acha que tem algum ensinamento para os discípulos quando Jesus ele fica sozinho em algum lugar ele e o pai ele e ele mesmo o ensinamento é que você nem sempre precisa estar falando demonstrando a sua opinião e às vezes a gente fica muito quieto só ouvindo mas às vezes você observa o que o outro fala então eu percebo que esse momento de estar só é um momento de percepção também perceber a situação e é engraçado o Taylor falar sobre isso porque o contato que eu tenho que a gente tem com os tecladistas Raíssa mais do que ninguém é que eles são por exemplo alguns músicos ou boa parte eles são mais calados e é engraçado porque isso traz um incômodo para aqueles que falam muito então quando eu ouço ele falando sobre aprender também esse ambiente do silêncio ser um ambiente favorável para que a gente possa aprender olha só que ótimo quando a gente pensa se a gente pensar que numa sala de aula somente o professor falando 40 alunos ouvindo opa por que todo mundo não está falando junto porque é um ambiente onde se deve aprender então todo mundo se cala e deixar um só falando e esse um só que está falando ele fala com o intuito de que? de poder ensinar mas por que ele está falando? porque ele veio de um momento onde ele esteve sozinho ele e os livros aprendendo então a solitude né Anderson é esse ambiente também onde a gente pode sair de lá disposto a aprender e também a ensinar o silêncio o ouvir também faz parte da comunicação então assim quem ouve também está comunicando aí nós somos estimulados muito a sempre estar falando sempre ter o que falar e isso nos fala muito de um estímulo de queremos ser por aparência né e isso nós demonstramos em nossas santidades em nossas falâncias só que nós vamos convidados ali quando aquela passagem muito bonita quando o Cristo vem falar sobre irmos para esse lugar secreto para com o Pai vem falando dessa abdicação de tudo isso que nós temos por aparência saímos dos holofotes saímos desse lugar de fala saímos do lugar onde vamos ter aplausos e vamos para esse lugar onde estamos aprendendo e ouvindo e onde que não vai ter nenhum mérito vai ter nenhuma recompensa humana ou aplausos humanos mas hoje nós vamos ter ali somente Deus nos ouvindo e estar com Deus é tudo que nós precisamos é tudo que nós queremos porque estar com Ele é estar conosco mesmo olhar para Deus é olhar para a nossa humanidade olhar para Deus eu vou saber quem realmente eu sou então sim eu vejo muita importância também Rafa dessa solitude era dessa descoberta de quem eu sou porque nós queremos constantes estímulos nós queremos muito nos moldar pelos parâmetros pelos padrões que estão externos e nos perdemos nessa busca nessas grandes informações agora eu sou isso buscamos formas de nos rotular hoje eu sou isso hoje eu sou aquilo hoje eu defendo tal pauta hoje eu defendo tal pauta e nos perdemos nesse tanto de informação a solitude é importante para nos descobrimos e nós que temos a fé cristã nós temos esse sequer para com Deus para que olharmos para Ele que possamos olhar para nós a luz dEle nos ilumina e mostra o que é em nós que precisa ser melhorado ou o que é de valor em nós né e na solitude a gente então a gente está desarmado na solitude eu não tenho que convencer ninguém com as minhas palavras do que eu quero que as pessoas pensem sobre mim nesse ambiente de solidão onde está você e Deus você e você você se descobre e é engraçado e é verdade porque nos ambientes em que nós estamos sozinhos somos nós e a verdade a verdade de quem a gente sabe que a gente é a verdade de quem a gente sabe que a gente não é a verdade que a gente a verdade de que Deus deseja que saibamos o que Ele tem para nós a solitude me ensina ensina o pastor Rafa a ser vulnerável também em público a dizer assim não eu não sei você precisa aprender com a solitude que além de ser um ambiente de meditação um ambiente de oração um ambiente de intimidade com Deus é um ambiente também de intimidade com você é na solitude que a gente faz essas reflexões acerca do que tem que ser mudado o que não está legal o que não condiz olha só a exortação de Jesus acerca dos fariseus olha façam o que eles dizem mas não façam o que eles fazem é engraçado porque existe um discurso coerente mas uma vida que não é compatível é na solitude que a gente alinha discurso e vida na verdade a gente alinha a vida e o discurso passa a ser a vivência então a gente acredito eu que o desejo de Deus é de que nós vivamos nesse ambiente nesse lugar onde a gente a partir da verdade se descobre como um ser humano descobre ele como um Deus perto e está disposto a revelar-se ao outro por isso que Jesus quando sai desses lugares de intimidade de comunhão com o Pai ele sai mais fortalecido porque ele sai revigorado em saber o que ele é porque é que ele veio ele sai mais disposto a amar amar o diferente amar o perdido ele sai mais paciente ele sai mais disposto a ensinar ele sai mais disposto a aprender como quem fala assim quem que o povo diz que eu sou a solitude ensina pra gente em tempos como esse ensina pra você em tempos como esse que a beleza da comunhão ou melhor que a comunhão se faz bela porque ela é a soma de vários momentos de solidão cada indivíduo tem a sua solidão então quando nós estamos aqui reunidos o pastor alemão Dietrich Bonhoeff ele fala que a comunhão é a soma de várias solidões vários irmãos que quando se reúnem representam uma solidão diária então quando a gente por ocasião desse tempo que a gente está vivendo quando a gente está em solitude e também em solidão nós estamos sozinhos em casa nós não estamos encontrando como comunidade local ou algo parecido você está você está participando de um GC por meio de uma plataforma digital tudo isso que está acontecendo também pretende nos ensinar a nós aprendermos a valorizar esse momento se eu pudesse contar um pouquinho aqui da vida desse pastor alemão do Bonhoeff ele está vivendo ali ele é contemporâneo ao regime nazista na Alemanha e ele está preso num campo de concentração ele não pode exercer a sua fé publicamente como nós podemos aqui e ele não pode reunir com a comunidade de fé como queria mas isso não foi um impedimento para ele é engraçado porque é justamente a solitude que imprime em nós o valor da comunhão nos faz valorizar isso aqui estarmos aqui sentados nós quatro juntos falando da nossa fé isso só tem valor a partir do tempo da solitude é quando a gente não pode é quando Paulo e Silas estão presos que eles começam a entender o valor de poder estar junto então por que que algumas pessoas desprezam a comunhão porque desprezam a solidão porque desprezam a solitude elas entram talvez na comunhão carregadas do que elas tem para poder falar e para poder fazer sem entender que é a solidão a solitude que é os momentos sozinhos que dizem para nós o que de fato nós somos quando ninguém está vendo quando as luzes se apagam quando quando acabar isso aqui é que a gente sabe realmente o que a gente é e o que nós somos é na solitude que a gente aprende o que somos porque no meio de um montão de pessoas falando nós somos tentados a falar aquilo que não é real nós somos tentados a aparecer então Tairone uma coisa que eu aprendo quando Jesus se retira é que ele não está tentando ser o que as muitas vozes querem que ele que ele seja enquanto uns estão dizendo que ele é Elias outros estão dizendo que ele é o profeta prometido outros estão dizendo que ele é isso ele sabe exatamente o que ele é por que ele sabe o que ele é porque os momentos de solitude imprimem imprimiram nele essa certeza eu sou isso o que eu percebo Rafael o que nos faz negligenciar muito esse tempo tanto a comunhão quanto o momento da solitude são não conseguir identificar o tempo que nós estamos é que eles acham nos explicar que há tempo para tudo há tempo de se ajuntar há tempo de se retirar há tempo de sorrir e há tempo de chorar e quando nós não respeitamos esse tempo não conseguimos identificar esse tempo nós vivemos uma vida desequilibrada e aí quando você não consegue identificar e dar valor à solidão à solitude você também vai desprezar o excesso da comunhão de pessoas então é necessário como seres humanos entender a nossa limitação identificar esse tempo respeitar esse tempo e viver esse tempo Rafael falou uma coisa muito interessante a gente só vai respeitar a comunhão quando ela é arrancada de nós é o que eu conheci conosco aqui é mesmo que o Banhoff ele foi arrancado da comunhão ele não optou pela solitude de se retirar quando ela é arrancada de forma violenta da gente a gente percebe muitas pessoas na pandemia não estão conseguindo estar sozinho porque nunca tiveram esse hábito de estar sozinho e quando ele tem esse encontro com ele mesmo com os sentimentos reprimidos com os traumas não negociados não trabalhados com a verdade do que se é com a verdade que se é com a realidade de si quando não tem essa necessidade de ficar se mostrando ou viver nessa aparência ou quando a máscara não é mais necessária e você tem que lidar com você mesmo esse é uma das maiores dores que nós temos quando nós temos um encontro conosco mesmo porque a psicologia nos fala que nós criamos facetas cada pessoa que nós relacionamos cada ambiente que nós temos nós temos uma pessoa um personagem para estar ali mas existe um ator principal ao qual você está ali tentando mudá-lo moldá-lo mas a solitude vai fazer você encontrar com ele e é ele essa pessoa que você não gosta é o Anderson que eu não gosto é que Jesus está relacionando com ele e conhece ele eu acho que o que dói nós em lidar com Deus não é pelo fato de ele ser poderoso ou enfim todas as coisas que acontece mas é pelo fato de ele saber quem realmente nós somos exatamente ao saber quem nós somos nós podemos mentir para ele eu minto para o Rafael meu pastor eu minto para a Raíssa e uma coisa importante sobre isso é que uma outra coisa que nos causa talvez essa dificuldade em nos relacionarmos com Deus é porque diferente dos demais ele não está buscando que a gente o impressione então tudo que eu faço não vai impressionar Deus e aí no silêncio das minhas palavras eu descubro o que eu sou ou eu volto a saber o que eu sou a solitude ela é terrível por isso porque ela coloca um espelho na minha frente e ela fecha a minha boca e ela me pede para que eu olhe para mim olha para você e a Bíblia está cheia também cheia de convites quando a Bíblia fala assim lembra-te de onde você caiu é quando o apóstolo Paulo fala assim examinar um homem a si mesmo tudo isso é nos convidando a olhar para nós olha para você uma coisa que a gente não compreendeu que é só na solitude que as motivações são reveladas porque se eu dou esmola para alguém desvalorizando a solitude eu faço para ser visto na solitude eu percebo o meu valor e consequentemente valorizo o outro então Jesus está nos ensinando a valorizar esses lugares onde a gente fica em silêncio meditando orando intercedendo silêncio no silêncio das palavras não tem ninguém mais falando e esse silêncio parece que ele é é uma preparação para que a gente consiga ouvir ouvir a voz de Deus no meio disso tudo de um tanto de gente falando o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo extremamente desafiador e todo mundo sempre tem o que falar todo mundo sempre tem o que falar você vai entrar na internet você vai poder ouvir milhares de pastores em milhares de lugares milhares de opiniões e aí você fica perdido sobre e aí o que é real o que é verdade o que é o que pode me abençoar ou o que não pode acho que nesse lugar de meditação primeiro sai um peso da gente é nesse lugar de silêncio em que a gente consegue discernir o silêncio ensina muito para a gente sabe o silêncio ele rouba de nós a pressa não tem que produzir síntese nenhuma eu não tenho o que falar você que lidera um GC você precisa ensinar aprender primeiro a importância a importância de viver ou de estar nesses ambientes e lugares de solitude a importância de calar e é engraçado porque nós que somos liderança líderes na comunidade local a gente sempre é tentado a pensar que a gente tem que ter resposta para tudo sempre a gente sempre tem que ter o que falar você que é líder de GC quando você não tiver o que falar não fale e quando você achar que tem o que falar pergunte se realmente tem que ser dito porque Jesus ele não ensina somente por aquilo que ele fala ele ensina por aquilo que ele vive e constantemente na vivência dele ele nos ensina a estar em lugares onde é somente ele e o pai ele e ele mesmo a fim de que o seu propósito seja revigorado a fim de que o amor seja revitalizado a fim de que todos os que estão à volta dele possam ser beneficiados por um Jesus mais humano mais gente sabe eu acho que quando nós enquanto corpo de Cristo enquanto comunidade cristã enquanto crentes evangélicos quando nós aprendermos a valorizar solitude nos nossos relacionamentos vão ser mais humanizadores a gente vai conseguir valorizar um pouco mais o outro a gente olha para o outro e faz uma leitura equivocada sobre ele porque a gente não teve uma solitude quando a gente sai desse espaço da solitude a gente sai amado a gente sai se conhecendo um pouco mais inclusive os nossos pecados e por isso a gente se relaciona melhor com esse e com essa que está diante de nós é de suma meu irmão é importante demais que você valorize isso todo o valor da comunhão nasce dos momentos de solidão é a solidão que imprime em nós a beleza do poder falar a beleza do poder ouvir algo que não se faz mais hoje ouvir todo mundo fala e nós falamos juntos a internet deu voz para todos nós que estamos aqui a gente vai lá e a gente expressa a nossa opinião e a gente joga uma opinião acima da opinião que a gente expressou anteriormente e ninguém ouve ninguém como é que Deus pode se fazer conhecido em um mundo onde os seus seguidores falam 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 mas não falam dele e não falam por ele porque não foram ouvidos então é no ambiente da solitude que a gente ouve alguém ouve alguém medita no que foi ouvido pratica o que se ouviu e aí com certeza é o mundo melhor e aí Anderson eu vejo também muito sobre a importância de se retirar é naquela prática que é a qual nós vamos ser convidados por Deus a amar o próximo se retirar não é somente o amar a si e se cuidar mas também amar o nosso semelhante porque em um cenário quando estamos cansados intoxicados por tanta coisa ruim nós só conseguimos produzir e reagir e oferecer coisas tóxicas e coisas ruins então assim em uma das minhas relações quando eu estou cansado a gente é mais fácil liberar o ódio a gente consegue ponderar nas palavras a gente consegue maneirar nas palavras a gente fere pessoas porque estamos cansados estamos feridos se retirar também é uma prática de amar ao outro é amar a si mas também amar ao meu semelhante eu vou saber que eu não estou apto a estar no coletivo agora eu preciso me retirar aproveitar o que é o ordinário porque nós gostamos muito do extraordinário do extravagante de fazer de estar ali no nosso melhor na nossa melhor fase esquecemos que para ter o extraordinário é necessário termos tempos ordinários tempos comuns tempos comuns coisas comuns a necessidade do básico qual que é o básico é cuidar de mim é cuidar da minha saúde mental é fazer uma terapia é eu ter bons amigos tomar um bom café falar ouvir então assim toda essa questão do ordinário do básico de se asentar ele é necessário para que a relação para com o outro ela seja mais madura seja mais leve e eu consiga fluir com esse amor que é o ideal para que eu possa seguir e às vezes também apreciar a nossa própria companhia porque existem pessoas que não conseguem almoçar sozinhos sair para um restaurante almoçar sozinho ficar em casa sozinho existe uma dependência uma carência em sempre estar rodeada de pessoas uma dependência emocional por falta de autoconfiança por falta de autoconhecimento e a solitude ela traz isso para as nossas vidas engraçado para a gente poder finalizar eu estava aqui pensando na oração de São Francisco de Assis tem uma parte por si só o início da oração já é assim Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz parece que esses momentos de solitude eles encaminham o nosso coração a sermos instrumentos da vontade de Deus num mundo tão complexo tão perdido tão aquém do mundo a gente eu ouvi uma vez um grande pregador ele falou assim que a intercessão ela tem poder para nos salvar de nós mesmos porque na intercessão eu não sou o objeto da minha oração o foco da minha oração o foco é o outro e a solitude ela nos nos direciona nesse caminho nos direciona nessa caminhada nesse trajeto olha isso aqui primeiro vocês recebam para vocês primeiro vivam essa realidade conhece-te a ti mesmo conhece a Deus a partir da revelação de Deus se conheça em silêncio não nas muitas palavras Deus não precisa ser convencido por você Deus não precisa ser surpreendido por você não e o salmista fala isso para nós isso deveria ser isso deveria ser um alvo de muita felicidade para nós saber que Deus conhece a palavra que ainda não saiu dos nossos lábios ou seja Deus conhece o nosso silêncio no nosso silêncio Deus conhece eu me recordo de quando Ana esposa de Eucana aparentemente rival de Penina ela não pode gerar filhos e a Bíblia vai dizer que ela começa a fazer uma oração balbuciando não saem palavras da boca dela saem só uma espécie de um gemido e ela é tida como embriagada pelo profeta mas exatamente naquela oração Deus ouve alguma coisa parece que a gente pensa às vezes que orar é ter o que falar com Deus mas será que orar também não pode ser ou será que orar não é um coração em silêncio derramado aos pés de Deus será que orar não é estar quieto será que orar não é calar e a partir desse calar a gente consegue perceber tudo que deve nos fazer orar eu percebo Rafael que existem dores em nós existem tristezas em nós que nós não conseguimos que são indescritíveis a gente não consegue pronunciar e nesse momento de introspecção momento de dor nesse momento de isolamento mesmo você se isola é onde que pra você tentar compreender e só Deus consegue ouvir essa dor que a gente talvez não consegue falar então assim tem solidão que ela é tão necessária porque o outro não vai conseguir entender essa dor falar com o outro ele não vai conseguir identificar isso e só Deus às vezes nem a gente consegue entender o motivo dessa dor inclusive nós mesmos em momentos de dificuldade de dor de tensão de adversidade eu falo isso por mim a gente não consegue sempre colocar em palavras o que está sentindo e acredito eu que no momento de meditação na solitude a gente consegue primeiro receber consolo porque a gente a gente sabe que existe alguém que mesmo que a gente não consiga externalizar com palavras o que a gente está sentindo ele sabe exatamente o que o nosso coração está passando a solitude ela é importante pra você pra te tornar alguém mais sensível não sensível somente a voz de Deus sensível ao outro também não somente sensível a voz de Deus sensível ao outro mas também sensível a você mesmo na solitude a gente se conhece melhor a gente é revigorado a gente é desafiado a voltar a amar eu quero muito desafiar você que está participando desse GC com a gente a valorizar esse momento de solitude a valorizar esse momento de de distanciamento a gente pode estar distante uns dos outros mas nós não precisamos estar distante de Deus e distante de nós eu quero poder orar por você eu quero muito que você nesse tempo não se sinta sozinho quando eu digo sozinho é desamparado saiba que existe alguém que está com você nos momentos mais difíceis nos momentos onde você não se compreende não consegue falar sobre o que está acontecendo existe alguém que está com você e você não é obrigado a falar eu quero muito também ensinar pra você que tem uma opinião sobre tudo que você não é obrigado a ter uma opinião sobre tudo eu quero ensinar pra você ensinar pra nós que estamos aqui que Jesus quando se retira pra poder estar sozinho com o seu pai ele pretende nos ensinar que há uma beleza também em estar sozinho e que há um ensinamento que provém da solidão da solitude deixa eu orar por você então pai eu quero te louvar e te engrandecer quero te exaltar obrigado senhor por este tempo eu sei que tem pessoas do outro lado pai que podem que podem estar numa solidão numa tristeza desesperançosos Deus e o nosso desejo aqui é que o senhor transforme essa solidão em solitude revelando-se nesses lugares ó pais sombrios do coração e da alma de cada um desses e dessas eu oro pai pra que nós possamos sair desse ambiente de solitude um pouco mais equipados a amar um pouco mais dispostos a compreender um pouco mais desafiados a caminhar a segunda milha dar também a nossa túnica que desses momentos de meditação oração intercessão de solitude nós possamos amadurecer no conhecimento de quem tu és pra que consigamos refletir de forma aperfeiçoada o que nós devemos ser em ti em nome de Jesus amém vem sobre nós e manda tua chuva neste lugar em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus e o som do céu nós vamos ouvir vem sopra teu vento tudo suave hoje aqui eu vou declarar o único nome que salva Jesus Aleluia Deus